A Tchaca, a rainha das festas! E pra celebrar a diversidade, Tchaca hoje, com todas as cores do arco-íris, com estrelas na cabeça, pra 2017 ser assim, colorido, intenso, divertido e muito nosso! Ela chegou, a rainha está entre nós, começa a fazer barulho, ela quer ouvir! Vamos chamar agora, 3, 2, 1, a gente chama a rainha do axé, a rainha da diversidade! Mulher de fibra, de pulso firme, Ariana, que faz acontecer com a esposa belíssima, Marco! Eu quero que vocês aplaudam, divirtam-se e curtam muito o show, o show da rainha Mar! Com vocês, ela, a gloriosa, divina, gostosa, purpurinada! Vai, 3, 2, 1, Daniela Mato! Boa! 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é São Paulo? O que é São Paulo? Eu tô andando perto da cidade O que é São Paulo? 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 Vamos ao final, é só o primeiro gigante, eu sou o caral, a causa dessa cidade, o tanto dessa cidade, a causa dessa cidade, vamos ocupar esse espaço da menina do alquim, são o céu e a terra, vamos voar, vamos lá. Música Que alegria eu tô aqui com vocês Música O amor Vamos tocar onde eu vou, é a causa dessa cidade, sou eu, o tanto dessa cidade, sou eu, o tanto dessa cidade, sou eu, o tanto dessa cidade, vou acudindo. O amor está chegando É a energia positiva Joga o amor Que quer Tudo vai passar Vem Vem